Salve, salve galera do canal Estilo Dub, e aí? Tudo na paz? Então, mano, vocês são agoniados demais, pô. Fico lendo os comentários aqui, é, cadê as pessoas? Ah, as pessoas? Ah, não vai botar as pessoas? Ah, calma galera, isso aí é um projetinho aí, como se diz, demorado, tem que ser tudo estudado, tudo projetado, então relaxa, que a suspensão lá tá vindo, meu carro hoje é o quê? Hoje é quarta-feira, não, hoje é quinta-feira, faz uma semana que meu carro tá na streetcar, ele e os moleques ficaram com o carro lá, que eu ia viajar pra Barreiras, falei, mano, deixa o carro aí, quando vocês tiverem tempo, vocês mexem, me pediram 15 dias pra entregar o carro, eu tô indo lá agora, acho que eles ainda nem mexeram no carro, compraram as mangueiras que tava faltando e tal, tavam tirando as medidas ali de amortecedor, porque se você só pegar o kit aí da internet e jogar no carro, velho, ela vai ficar mais alta do que ela era, o carro vai baixar tudo e vai ficar mais alto do que ela, entendeu? Porque, sim, é o formato do kit, a bolsa vazia ali, ela tem aqueles pedaços de alumínio ali em cima e embaixo, que ocupa espaço, que ocupa espaço, então, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser projetado pro carro, pra altura que você quer o carro, pra tamanho de roda e tudo, então, assim, a gente tem que trabalhar nisso aí. Então, eu tô indo lá agora, ver de qual é, ver se os meninos tem alguma novidade, acho que o kit ainda não mexeram no carro, mas tamo indo lá, então, relaxa, que a suspensão A tá vindo, a sabera ficou sumida aí dos últimos vídeos, porque ela está na streetcar, na mesa de cirurgia. Olha aí, galera, os brinquedinhos aí, ó, Shocker Ultravox de 12, 650 RMS, 12 peças aí, vamos mudar um pouco esse grave desse carro aí, pra ver se esse negócio fica forte agora. O Michel falou que fica, né, não? Rapaz, eu garanto que o negócio é bom, viu? Vamos botar esse trem agora pra piar. Aí, cês tão curioso aí do projeto da Savego? Tamo comprando aí as pecinhas aí, os Shocker, comprei uns 69 também, vou negociando as baterias aqui, logo, logo esse projeto sai. Aí, a loja aí do meu mano aí, ó, atacadão, alto som, vou deixar aí na descrição do vídeo o endereço, número do telefone dele, pra vocês ficarem enchendo o saco dele, ligando aí, ó, todo dia. Botar os meninos pra te dar trabalho, tu vai ver aí. Tamo aí, pessoal do Telemarketing, já pra isso, pra atender aí, ó. É tu, é? Já pra atender o telefone, o WhatsApp, aí, comendo na alta. Tamo negociando também a linha de módulo, logo, logo vou mostrar os módulos aí pra vocês. Então, é isso aí. Quem queria saber do grave da Savego, Shockerzão aí, ó, 650 RMS, 12 Shocker, muita gente tava perguntando se eu ia colocar 16, vou colocar 12, porque 16 fica muito apertado, vai ficar totalmente sem litragem, 12 já não dá uma litragem certa, mas em 16. Então, 12 Shocker, atacadão, alto som, vou deixar todos os dados aí na descrição, e tá quase, daqui pro meio do ano esse som sai. Só uma breve aí do que vem aí, pra Savegozão aí, ó. Muita gente perguntou do chapeamento do carro, ó. Ela é chapeada aqui no tanque, aí aqui no meio de fora a fora, né, que pega essa lateral, o meio todo, e... e aqui tem duas colunas. No caso, o escapamento dela fica aqui, o escapamento não pega no chão. Feito de aço também, arrasta um pouco, né, mas aí protege o motor, fica filé. As mangueiras aqui, como eu falei, é que eu vou colocar a trama de aço, elas já estão com a conexão. Tem essa aqui mais fina, nessa outra aí mais grossa. Cada uma tem soltilidade aí, né, os moleques que sabem certinho. Vão... Vão fazer uma adaptação ali na bolsa, no amortecedor, pra ela baixar mais a frente. A traseira não tem mistério. A caixa aqui já é grande, ela é aberta ali, ó. Então a caixa é grande, tem ponta de eixo, vai baixar. No caso, só vai trocar esse eixo aqui, que tem que tirar esse suporte da mola, e fazer essa bandeja aqui, ó. Igual tinha na G4, eles estão fazendo nessa saveira aqui. No lugar do suporte da mola, tem que ir essa bandeja, pra... pra dar pra parafusar as bolsas. Então é isso aí. O carro deve ficar aqui mais uma semana. Muita coisa pra fazer, mas é como eu falei pra vocês, galera. Não adianta nada comprar o kit na internet, se não tiver um instalador bom. Porque quem manda aqui, é instalação, adaptação, você compra as peças tops, um kit top, mas tem que instalar a parada direito, senão não vira, né? É, tem muito trampo pra fazer ali ainda, viu? Mas vai dar certo, o trem vai ficar enjoado ali, vai ter que fazer as adaptações das bolsas nos amortecedores dianteiros, mexer no eixo traseiro, enfim. Adaptação, que é fazer o trem encaixar ali direitinho, pra ficar do jeito que a gente quer. Mas, matando a curiosidade de vocês aí, o carro tá sendo fabricado, assim, pode se dizer, né? Então, logo, logo ele estará pronto aí, acho que geral vai curtir. E aí, galera, noitezinho ontem de sexta, curti uma festinha suave, agora eu tô chegando aqui no autódromo, tá rolando uma arrancada aqui, gravar umas cenazinhas aí pra vocês, ver se tem uns carrinhos bravos lá, do jeito que vocês gostam. Caralho, moleque, olha o Fiestinha, doideira. Olha os carrinhos aí. Vê se eu gravo alguém dando uma puxada ali, que já tá tarde. Vê o que que rola, que demorei pra vir. Mas os moleque tão ali, tinha uns carros puxando aí, agora que eu entrei, vamos ver o que que vai, que que vai rolar. Só navega top. E mani sagaz. Cadê o Box Love? Box Love? Oi, tá ouvindo. Olha, olha, olha. O que tá o rodo? Olha. Ateção, Ateção, Vamos lá, vamos lá. Fala número 1, gente Fala número 1, gente Fala número 1, gente Pelo de novo! Buscou, velho! Não buscou não, porque ali... Pega, moleque. A propriedade é tudo. Número 18, versos número 11. Prêmio de alinhamento. Pessoal, avançem da pista e tudo bem. Prêmio de alinhamento. Xaropou, xaropou. Mas é chevete, desgrama. É chevete, caralho! Pô, o palha é romântica. Mas o moço já tinha que lidar e tal. Eita porra! O motor não é na frente não, retardado. Não quero ver. A porra! Pode ser! Tá bonitinho demais, velho. Olha aí a peste aí, ó. Assustando todo mundo na rua. tem que gritar burro é isso aí galera mais um vídeo aí no canal pra vocês queria aproveitar e mostrar aqui os presentinhos que eu ganhei da Strong Horse Strong Horse é uma marca nova daqui de Brasília segue eles aí no Instagram arroba Strong Horse Oficial e tamo junto logo logo essa suspensão vai estar pronta daqui uns meses eu espero ver essa sábado com som tamo aí na luta devagar a gente chega lá do jeito que a gente quer demorou? clica aqui no gostei se inscreve no canal e vai lá no Facebook corre lá na nossa página do Facebook compartilha esse vídeo compartilha os vídeos aí ajuda a gente a crescer aqui embaixo tem um link também de todas as nossas redes sociais tanto das do Estilo Dub quanto das minhas redes sociais pessoais e é isso aí tamo junto valeu de coração e vem cá Estilo Dub que é só navega top E aí Obrigado.